A 24ª Volta a Portugal do Futuro, que decorreu entre 14 e 17 de julho, onde a Serra do Larouco foi o palco da consagração. Uma tarde de sol, com temperaturas altas, é dificultar a subida à 2ª Serra mais alta do continente. Para a Autarquia de Montalagre, esta prova vem confirmar a afirmação que a região tem no ciclismo nacional. Estas esperanças do ciclismo nacional, puderem subir e afirmar o Larouco como um destino deste ciclismo nacional, é para nós importante. Claro que no dia 30 a volta a Portugal e os grandes nomes nacionais e das grandes equipas trazem outro colorido, mas Montalagre está a fazer um trabalho de afirmação de esportos de natureza, de afirmação de um destino onde acontecem coisas. E o mais importante é trabalhar a juventude, é trabalhar os mais novos, para que eles, de hoje à manhã, consigam também fazer a promoção deste território, de uma forma diferenciada, como nós desejamos. E este sítio é emblemático pelo parapente, pelo Mundial, no próximo ano teremos a pré-prova do europeu novamente em Montalagre e queremos que o Deus Larouco continue a abençoar, agora na vertente dos desportos, este conselho que muito precisa do turismo. Para Joaquim Gomes, diretor de prova, aconteceu o que se esperava, no desfecho desta prova, pelas características da mesma, realçando os jovens talentos que participaram na edição deste ano. Volta a Portugal do Futuro, que cumpre este ano a 24ª edição. Teve, particularmente nestas últimas duas etapas, que se desenrolaram nas terras do Barroso, um índice de dificuldade acima da média, o que prova, pela chegada à que estamos a assistir neste momento, ao Alto do Larouco, em que o escalonamento da geral e individual ficou de tal modo processado, que claramente ficámos a saber quem são os melhores corredores presentes nesta edição da Volta a Portugal do Futuro. Há uma equipa que claramente era favorita à partida, até pela presença da montanha nestes últimos dois dias, como eu dizia há pouco. O que é a equipa colombiana, com grandes especialistas, porventura os primeiros homens da equipa colombiana hoje aqui na chegada estejam atentos a estes nomes, provavelmente a muito curto prazo, que serão dos grandes nomes em termos de trepadores do ciclismo mundial, daí que a Volta a Portugal do Futuro, mais uma vez, tenha exercido a sua função, que cumpriu muito bem ao longo de 23 edições e este ano, na 24ª, que é a função de revelar aqueles que são os grandes protagonistas do ciclismo no futuro. Quanto ao potencial da região, no que diz respeito ao ciclismo, no futuro está garantido. Depois de presente e muito bem nas edições de 2014 e 2015 da Volta a Portugal em Bicicleta, já tinha estado presente na Volta a Portugal do Futuro. Aliás, a primeira experiência no Laroco ocorreu exatamente com a Volta a Portugal do Futuro de 2014, que aconteceu em muito poucas semanas, então, a tão ambicionada estreia na Volta a Portugal. Hoje, a Serra do Laroco está colocada no mapa, não só no ciclismo de competição, mas também no ciclismo de lazer, fruto da excelente promoção territorial que esta modalidade tem capacidade de fazer. Portanto, agora, de forma regular, obviamente, que a Serra do Laroco, o Conselho de Monte Alegre e outros próximos destes dois concelhos serão, obviamente, palco de grandes provas de ciclismo no futuro. Para o vencedor desta 24ª edição da Volta a Portugal do Futuro, o colombiano Henrique Wilson Rodrigues estava feliz com o triunfo, lamentando a desistência do camisola amarela, colega de equipa nesta última e derradeira etapa com o culminar na Serra do Laroco. A todos meus patrocinadores, a minha equipe em geral, a todos, espero que isto saiba aqui em Portugal e em Espanha, que um amigo muito especial, que é o masajista Miguel, que ele estuvo conosco no início, mas teve uma lesão e teve que deixarnos, mas então é um aluno muito especial para ele, esta carreira vai dedicado a ele, que ele é uma grande pessoa, e esperar pronta recuperação, e feliz da vida, ganhar esta carreira, a queríamos ganhar com Miguel Flores, pois hoje veníamos bem com ele, algo aconteceu e estive enfermo e tive que retirar, mas graças a Deus, um pode respaldar a seu equipe, eu era o segundo, e tocou tomar o liderato, e fazer esta carreira, fazer muito coração para verla ganado, então, muitas graças a todos, agradecerles a todos os que nos ajudaram, a todos os que nos colaboraram, um saludo a minha família, a toda a gente que nos está vendo, e a todos os que gostam deste deporte, que sigam creindo em nós, em sua gente, em todos os que são ciclistas, que isto é um deporte de muitos sacrifícios, sabíamos que os últimos 10 eram de para arriba, nos haviam dicho, então, supimos sortear-la, subimos medidos, medidos, e nos últimos 3 arrancamos, arrancou o meu companheiro Roger de Agama, que graças a Deus arrancou onde era, e supo sortear esses 3 quilómetros, e ganamos, e eu cheguei 3º, as coisas nos salieron bem, então, felizes, felizes de la vida, que as coisas nos salgam como uma, elas tenham planeadas. Para obtermos uma opinião técnica, falámos com o grande especialista do ciclismo, KK, da Rádio Placar, que nos fez o ponto da situação, sublinhando que esta prova volta a Portugal. Do futuro, tem, de facto, um futuro assegurado. A última etapa, com quem usou a amarela, o Flores, a abandonar ao quilómetro 60, porquê? Desidratação, que é aquilo que é previsível, mas também, provavelmente, com aquilo que aconteceu ontem. Eles ontem fizeram uma etapa extraordinária. O caso dos colombianos, que tiveram uma fuga de 3 coedores, depois a seguir mais 2 na parte final, deram 1 litro, e isto paga-se bem caro. Tanto que era muito previsível que hoje eles sejam capazes também de atacar, mas eu já não acredito. Porquê? Pelo facto de que a equipa da Liberty Seguros traz Luís Gomes na dianteira, já teve cerca de 2 minutos de vantagem sobre o pelotão, comandado pela equipa dos colombianos, o pelotão, mas que está a ser desgastado. E agora, a partir dos últimos 4 quilómetros, aproximadamente, vai haver vários ataques, nomeadamente de corredores da Liberty Seguros, da equipa do Pedro Silva também, que é a equipa do Anicolor, e também da equipa de São João de Ver, que vão atacar e vão deixar, provavelmente, aquela equipa que é mais forte a subir, porque é porque a altitude é aquilo que lhes beneficia. E é também o caso do calor, a temperatura, dado que na zona deles, aquilo é canja, é o que se chama canja. Globalmente é uma volta a Portugal do futuro, mas parece que tem futuro, porque há aqui alguns coedores que têm realmente muita qualidade, e que é previsível que, a curto espaço de tempo, estejam em grandes equipas, não só portuguesas, como também internacionais. O vencedor desta volta ao futuro tem que ser um campeão, porque, na chegada ao Laroco, só um grande campeão é que pode vencer. Delmino Albano Magalhães Pereira, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, congratulou-se com as magníficas condições meteorológicas que, desta vez, se fizeram sentir, ajudando, assim, a proporcionar um espetáculo de excelência. É uma prova internacional, uma prova que tem sido bem disputada, muito difícil. Pela primeira vez estamos aqui, um dia maravilhoso, uma paisagem fantástica, porque, das últimas vezes, estamos sentidos a posar, tem chuva e frio e vento, que tem sido desagradável. De facto, é um local que começa a ganhar um certo carisma, e os corredores começam a ter, enfim, esta chegada naquilo que é o programa desportivo das nossas provas. Nós estamos no tempo do verão e nós sabemos que há muitos dias bons e bonitos, em que se pode, de facto, ter um dia de muito calor. Mas foi uma chegada como eu gostaria que fosse também a volta a Portugal e que fossem as outras grandes provas, porque, obviamente, que se tivéssemos, nas outras provas, se tivéssemos uma chegada com este carisma, com estas condições, toda esta região brilhava muito mais e seria importante que assim fosse. No entanto, a serra é mesmo assim. Quanto à continuidade desta e de outras provas de ciclismo na região, mostrou-se satisfeito e otimista com a simbiose entre a Federação Portuguesa de Ciclismo e o município de Montalagra. Penso que estamos um município que gosta de ciclismo, gosta de desportos que se praticam na via pública e ar livre. As modalidades que se devem apostar nesta região são este tipo de modalidades. São modalidades que promovem o território, que têm a capacidade de passar em muitas terras, muitas aldeias, muitas povoações e o ciclismo é o que melhor corresponde a estas ambições e a estes objetivos do município de Montalagra, que têm isto mostrado sempre disponível para colaborar com nós, com a Federação e com a Organização da Volta a Portugal. Foi a 24ª Volta a Portugal do futuro que decorreu entre 14 e 17 de julho com a consagração no Alto do Larouco, um domínio notório por parte dos colombianos, um sucesso apelidado por todos os intervenientes. A alta competição do ciclismo volta às terras de Borroso para o fim do mês. Os ciclistas não vão ao cimo do Larouco nesta próxima edição da Volta a Portugal em bicicleta, mas os montalagraenses vão ter oportunidade de ver o arranque da 3ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta. O ciclismo em grande nestas terras de Borroso. A posição é um minuto e 17, e aí está lá vem Camilo Iagama, vai vencer a etapa corredor colombiano. Há mais outro corredor lá atrás. Vamos ver quem vai ser o segundo, que o ciclismo se traga para Gonçalves. E aí está, vai vencer o corredor da equipa Boiaca, a primeira acessão das campeonas, o vencedor da etapa, Camilo Iagama. Segunda posição para o Dorosão, 5, que é estar Gonçalves. A libertice for o Starglass. É fazer o segundo, o terceiro, o terceiro do Dorosão, 94, Enrique Rodrigues. E aí está, Enrique Rodrigues a fechar, terceiro da etapa, quarto, João Lopes. E a informação oficiosa, Enrique Rodrigues, o vencedor, da edição número 24 da Volta a Portugal do Futuro.